Música 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 Pibos, presente, Pibos, presente Os presentes são pra Jesus Ah, eu não vou dar os presentes pra Jesus, não Vai continuar, vai lá Deixa eu dizer bom, Pibos O que importa é a intenção Senhoras, vamos parar da justificção 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Glória a Deus Quem está feliz com Jesus Levanta a mão assim Diga obrigado Jesus Amém Essa noite pertence ao Senhor Jesus Amém Glória seja dada ao nome do Senhor Viu de Isaías no capítulo 7 Versículo 14 Ele começa a narrar A história que Israel toda queria escutar Israel clamava ao Senhor E de um sinal O autor do livro diz Eis que o Senhor nos dará um sinal A Virgem vai perceber E ela terá um filho E sobre os ombros dele Estará a responsabilidade de salvar o seu povo Amém Glória seja dada ao nome do Senhor Queridos Nessa hora nós queremos também contribuir Para o bom andamento Para o bom crescimento Da obra do Senhor Jesus Amém Eu sei que essa é uma igreja É uma igreja